Tá certo. Refizemos o contato com a Rádio Verdes Mares e agora sim está na linha Newton Salles. Bom dia, Newton. Bom dia, jornalista. Bom dia, secretária Tatiana Lacerda Prazeres. Bom dia. Da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento e Indústria de Comércio Exterior. Doutora Tatiana, a senhora queria explicar mais claramente o que é o reintegra. Claro, Newton. O reintegra é um regime que vai permitir que o exportador brasileiro tenha devolução de 3% do valor exportado a título de compensação por tributos que hoje não são passíveis de restituição. Isso é muito importante porque permite que o produto brasileiro chegue mais competitivo no mercado externo. Enfim, a lei que trata do reintegra já está em vigor. O decreto que regulamenta ou reintegra já está em vigor. E as empresas que passaram a exportar ou que exportaram a partir de dezembro já têm direito a esse crédito tributário. Esse crédito pode ser utilizado pelas empresas exportadoras, seja para compensação com débitos tributários, seja para a própria restituição em dinheiro, em espécie, daquilo que a empresa fez jus em função dessa exportação. Alguma outra pergunta, Newton? Não, só agradecer ao doutor Tatiana. Muito obrigado por sua participação aqui no Brasil em Pauta.